Polícia no mundo também, no Brasil, é uma distopia absoluta. Se você vive na guerra, você vai ficar meio... E não tem nada certo no Brasil hoje, na tua opinião? Não, tem muita experiência boa acontecendo, localmente. Muita, e aí que é a minha animação. Eu te dei aqui alguns exemplos, porque eu quero que as pessoas saibam que é possível ter saída. O problema é o mais grave da história. A crise brasileira, social, econômica, política, moral, é a pior da história. Eu conheço a história brasileira por dedicar-me a estudá-la e vivi a história brasileira por dentro, 40 anos agora. Eu era jovem deputado no Tancredo Neves, que veio para redemocratizar o Brasil. Então eu conheço muitos personagens todos. Nunca houve uma situação tão grave, tão complexa, tão ameaçadora do fim da nacionalidade brasileira como nós estamos vivendo hoje. Porque também a exigência internacional agravou-se muito. Se você olhar o padrão da disputa, da China com os Estados Unidos, economia do conhecimento, tecnologia, a ferramentaria militar sendo comprada pelos governos para disseminar tecnologia civil. A internet, onde nós estamos, foi criada pelo governo americano a pretexto militar. O celular foi criado pelos norte-americanos a pretexto militar. Tudo pago com dinheiro público. Agora bota a China uma sonda, um robô. Eu estou te dizendo, eu fico com muita raiva. Em 1980, o Brasil era oito Chinas, sob o ponto de vista de modernidade industrial. Ontem, 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 ontem. A China está com um robô mandando fotografia. Em Marte. Em Marte. E nós aqui estamos precisando importar máscara de proteção da China. Estamos no quadragésimo lugar do mundo, quadragésimo segundo lugar do mundo, septuagésimo oitavo do mundo em vacina, porque fomos para o fim da fila, porque 120 anos atrás o Brasil sabia fazer vacina e desaprendeu. Bolsonaro está gravando tudo isso, mas não foi ele, não. Isso foram os 30 anos de desmonte. Em 1980, um terço da riqueza do Brasil era indústria. Por que a indústria caiu tanto assim? Câmbio, juro. Deixa eu explicar para as pessoas. A indústria brasileira nasceu dentro de uma compreensão que não é mais praticável. Qual era a substituição de importações? Então é o seguinte, a gente queria ter... Vou pegar aqui uma coisa rudimentar verdadeira. O Brasil tinha papo, careta, facão, foice, artesanais. Se você quisesse pegar uma faca mais moderna, uma foice mais moderna, uma enxada mais moderna, era importado do estrangeiro. Então o que fizeram os revolucionários de 30? Fizeram um mapa. Tudo que o Brasil importa do estrangeiro, em grande volume, é uma pista por onde eu vou fazer nascer uma indústria nacional brasileira. Pode crer. Faz sentido. Era substituição de importação é o nome. Então pegaram papo, picareta, enxada, não sei o que e tal, e aí pegaram a ferramentaria que o Estado pode fazer. Crédito, renúncia fiscal, subsídio, a compra governamental, toda a ferramentaria que o Estado pode ter. Construíram, fizeram um mapa com todas essas coisas e passaram a financiar isso. Nasceu a indústria. Nasceu a indústria brasileira. Então o Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petróleo Brás, a Eletricidade Brás. Então foi nascendo e tal. Qual era o defeito deste modelo que só se revela depois? Os defeitos deles eram dois. Primeiro, tecnologia naquela época. Era muito lenta a sucessão da tecnologia. Então eu podia perfeitamente imitar uma tecnologia holandesa, alemã. Que só ia mudar daqui a 10 anos. Daqui a 15 anos. Então eu ficava mais ou menos em parte com eles durante 10 anos. e dava a sensação de que eu estava ali, up to date, estava no mesmo contemporâneo do último estágio de domínio tecnológico. E de repente há um choque de velocidade na tecnologia. Isso, e nós tínhamos uma ditadura. Olha o mal da falta de debate político. Feche, feche. Ah, tá, vai perder. O mal da falta de debate político. Nós tínhamos uma ditadura quando isso começou. Acelerou a tecnologia. Qual era o outro defeito? O conflito político e econômico de gerar o dinheiro para pagar isso foi tangenciado. Por quê? Trata-se do mesmo conflito contemporâneo. Cobrar de quem pode pagar mais para financiar as políticas que interessam estrategicamente ao conjunto da nação. Os poderosos não deixam fazer. E na época o que eles fizeram? Olha, eu tenho aqui um atalho. Eu vou financiar isso não com esse conflito político de cobrar mais. Até porque era uma base capitalista rural, capitais baixos. Era a oligarquia do café, da cana-de-açúcar, semi-escravista e tal, que depois substitui escravo por migrante italiano, japonês. Enfim, esse grande estado de São Paulo e o Brasil e o Rio Grande do Sul e Minas, etc. Então eu vou fazer um puxadinho. Qual é o puxadinho? Eu vou tomar dinheiro emprestado. Era louco isso? Não, não era. Por quê? Porque o dinheiro emprestado nessa época, durante 30, 40 anos, era um dinheiro de muito longo prazo e muito barato. Tudo isso está explicado aqui. Então danara tomar dinheiro emprestado barato, prazo longo e juros baixo, e abrir braz e as infraestruturas para isso. Isso produziu o Brasil moderno. É, eu estudei, eu vi num lugar que a indústria crescia, assim, 20% ao ano. 20%, 25%. O Brasil cresceu 7% em média durante meio século. E chegou a crescer 15% num único ano, sendo que a indústria puxava isso a 25%, 22%, 20%. Brasil grande, Brasil grande. Então qual era a ideia da elite? Fazer o bolo crescer pra depois dividir. É um país que mais cresceu e ignorou a ignorância. Por exemplo, não fizemos uma aposta em capital humano, porque a centralidade da tecnologia não era... Nós trazíamos a tecnologia de fora. A gente não precisava ter produção intelectual de tecnologia aqui. Foi um erro. Foi um erro. Precisava, precisava, mas a gente... Não, foi um erro. No momento, pra estratégia deles... Naquela data era possível, perfeitamente. Então era imitar, copiar, colar, não sei o quê, papapá, e tal. Quando chega em 1980, no simbólico, essas duas pernas morrem. O juro barato, puf, explode, 79%. No juro que era de 3%, passou pra 30%. Todos os países do mundo que dependiam de capital dos outros, quebraram. E o Brasil vitalmente quebrou pra nunca mais se achar. Entendi. Essa é a primeira perna que quebra. E a segunda é a tecnologia. Eu agora não posso mais ter o tempo da substituição de importações, de replicar, porque o brasileiro tá sabendo do último estágio e quer ele. Eu não posso mais ter o... O Collor assume, diz assim, os carros brasileiros são uma carroça. Vai no Google. Aí abre a economia pra importação. O resultado, um carro produzido aqui de São Paulo, 80% dos componentes vêm de fora. E aí o seguinte, em 80% era 30%. Um terço da riqueza do Brasil era indústria, que paga os melhores salários, que aposta em tecnologia, que exporta valor agregado, etc, etc. Hoje é 9%. Essa é a primeira razão. A segunda razão é a taxa de câmbio. Aí é um pouquinho mais chato, mas é assim. Quando o real vale muito na frente do dólar, fica mais barato você sair de São Paulo pra Miami do que ir pra Fortaleza. A turma viu isso. Só que o inverso é verdade. O importado fica muito mais barato do que a produção aqui. Então você tem... O Fernando Henrique descobriu essa maravilha e o Lula copiou. Então a ideia é o seguinte, é você valorizar artificialmente o real e expandir o consumo. E esse consumo se expande importando. Qual é o limite? O financiamento em dólar dessa compra, do estrangeiro. Aí o Fernando Henrique faz e aí de repente os preços dos produtos tradicionais brasileiros, boi, bode, galinha, minério de ferro e natura, petróleo bruto e tal, sobe de preço. Aí fecha a conta e engana. Dá pra viver, ganha uma reeleição. Aí tumba, quebra. Quebramos em 99. Aí como é que um país quebra? Ele não fecha, não bota uma placa. Acabamos. A moeda desvaloriza. Vupo. E aí a inflação come aquela renda que o povo tinha. Porque o dólar, na hora que sobe o dólar, a carestia vem porque você não compra pão, mas compra... Porque você não compra dólar, mas compra pão. Sim. E o pão? E pão é trigo e trigo é dólar. Sim. É uma tumba boa. Isso aí já todo mundo está sabendo. Os remédios, tudo dólar. O eletroeletrônico, tudo dólar. Os games, tudo dólar. Então subir o dólar vai subir tudo. O dentista, consulta. Não precisa subir a consulta. Precisa por quê? Porque a broca, a anestesia, o foco cirúrgico, tudo de fora. As pós-graduações. Tudo estrangeiro. Tudo de fora. Então o cara tem que cobrar em dólar. Então a economia está indexada a dólar e tal. E aí o povo empobrece e fica puto. Aí nunca mais o PSDB ganha uma eleição nacional. Dá passagem ao Lula. A novidade, não sei o que. O Lula faz o quê? A mesma coisa. Como é que o Lula não quebra o Brasil? 130 dólares um barril de petróleo. Preços de comodos lá fora. 190 dólares uma tonelada de minério de ferro. Aí o Lula vende minério de ferro, petróleo, não sei o quê. Vai pular lá fora e paga a conta da farra do consumo que fica o cara popular para cacete. De repente, o pobre pode andar de avião. E eles dão um valor danado. Picanha, cerveja. Fora o crédito. Expandiu o crédito de 15% para 55% do PIB. E tudo bem. Vamos lá. Vamos consumir. Mas e a produção? Definiando. Porque o que facilita a compra, destrói a competitividade da produção. Então eu aumento a minha importação. Não quebro porque nesse momento os meus preços tradicionais, o bode brasileiro, a galinha e tal, está bombando lá fora. Aí vem uma crise. 2008, aí para a China, bumba. Aí os preços, bumba, cai. 130 dólares o bairro de petróleo, 110 dólares, desce para 30. Aí acabou a mamata. A Dilma. Então era o mesmo partido, a mesma turma. Eu voto na Dilma porque o Lula é o cara. Não mudou as estratégias, não mudou o caminho. Só muda a perfumaria. É o mesmo modelo. Só muda a perfumaria. A única coisa que mudou é que... Aí o filme da Dilma foi igual. Quebrou o país igualzinho o Fernando Henrique. O câmbio desvalorizou pesadamente. Aí todo mundo... Pô, se eu cheguei lá no Nato Eleitoral, me enganaram. E em cima disso, a Lava Jato. Eita, que meteram a mão. Estão roubando. Bá, bá, bá. Rouba aqui, rouba com lá, rouba com lá, rouba com lá. Não dá para esconder, pô. É muita grana, né? E foi no centro do modelo de poder. Não foi uma coisa periférica. O que o poder sempre terá por corrupção. O que é a porquestra é como é que você reage a isso. Mas aí você vai ver que a corrupção virou uma ferramenta central ao modelo de poder do Lula Petismo. Quando a economia estava bombando, o povo acha que... Todo político é ladrão. Vamos ter clareza. O que ele separa é o dele. Se daí... Pelo menos faz alguma coisa. Isso é a psicologia de um povo machucado. Não é verdade. Inclusive, isso só ajuda os bandidos. Sim. Porque se você generaliza, fica muito bom para o político corrupto, porque... E eu, por exemplo, não sou. Mas não acredite em mim, não. Vai lá, minha força é corrida. Todo mundo tem que olhar a folha corrida. Saber de onde é que o cara é. Foi processado. Suspeito. Não sei o quê. Tem que olhar. Muita injustiça. Tem injustiça. Eu nunca fui nem para ser absorvido. Nada mais é do que a minha obrigação. Mas estou falando aqui da coisa. Então, o Brasil quebra de novo. Só que, de quebra em quebra, o problema estrutural, que é dívida e colapso da infraestrutura e dos serviços, vai se agravando. Só para vocês terem uma ideia, para não ficar muito mais chato, porque eu já estou. Não está chato, não. Para manter a infraestrutura... Chato, esquece a palavra hoje. Para manter a infraestrutura do país, portos, aeroportos, estradas, enfim. Para manter a energia. Vai dar bode agora. Todo mundo se prepare que vai dar bode. Vamos pagar mais caro a conta de luz aí.